A Fórmula 1 nas escolas é o projeto promovido pela Rede de Centros Tecnológicos de Portugal e envolveu este ano cerca de 20 mil alunos de mais de 300 escolas num projeto que atinge mundialmente mais de 12 milhões de estudantes em 34 países. É um projeto que nasceu em Inglaterra há cerca de 10 anos e que procura motivar e sensibilizar os jovens para a tecnologia, para a criatividade e para a inovação. Como? Tendo como leitmotiv a Fórmula 1, que é um desporto rei motorizado, e literalmente estes jovens, entre os 13 e os 18 anos, aqui por acaso está um de 12, são convidados a desenhar um Fórmula 1 em miniatura, que é movido, como veem, uma petija de dióxido de carbono e corre nesta pista de 25 metros. Este projeto tem como objetivo criar um ambiente de aprendizagem atrativo que permita despertar o interesse dos jovens para as áreas de engenharia, inovação e tecnologia. O objetivo não é tão somente conceber um carro fantástico que antepressa nesta pista. É literalmente um trabalho de equipa, em que não só os conceitos de engenharia, de design, de mecânica, de física estão em cima da mesa, mas também o marketing, o design, a forma como eles arranjam financiadores para as suas atividades. É literalmente criar uma empresa, uma mini-empresa de Fórmula 1, com o objetivo de vencer as outras, mas sobretudo de aprender. Os prémios dividem-se em várias categorias, como prémio carro mais rápido, prémio engenharia, inovação, melhor identidade, patrocínio e marketing, simpatia, melhor stand, melhor apresentação e melhor portfólio. O júri era responsável por avaliar as diferentes categorias. Tem a ver com critérios essencialmente de gestão estratégica, gestão de marketing, capacidade de gerir e levar a cabo um projeto desde o princípio até o fim, de o tornar evidente também para quem passa no stand e pretende saber o conteúdo, o trabalho que foi desenvolvido ao longo de toda a fase, desde o início até a chegada à competição e, portanto, há critérios bastante complexos já nestas áreas que é preciso atender. Os vencedores desta edição terão a oportunidade de representar Portugal em setembro na Malásia. A equipa Racing the Ocean sabe que o desafio é difícil, mas estão motivados para elevar o nome de Portugal. Nós já estamos a trabalhar neste projeto há 22 meses, nós perdemos na última final regional e voltamos a participar, ganhamos. Estamos aqui como campeões regionais do Porto e de Lisboa, a única equipa do Porto cidade e, pronto, foi um processo longuíssimo, tivemos imensos modelos, tivemos desenhados centenas de carros de estado, construímos alguns e este carro, digamos que é o fruto de 22 meses, ou seja, quase dois anos de trabalho. O nosso objetivo, porque nós sabemos também que temos as capacidades para tal, ganhar será muito gratificante depois de todo este trabalho, destes meses todos, a FIA, a trabalhar e vai ser uma grande, grande honra poder representar Portugal na Malásia, se conseguirmos. Este desafio passa por formar equipas de alunos que desenvolvam um projeto global que abranja todas as fases de criação de um Fórmula 1, traduzido num modelo em miniatura movido com botija de CO2. Para além da concepção dos carros, os jovens tiveram de preparar um plano de negócios que englobasse o desenvolvimento de um orçamento e a engariação de patrocínios.